Boa tarde amigos, hoje a gente vai falar sobre um tema bem polêmico, que é sobre a repetição dos nossos pardos ou mesmo o curiopreto, o que a gente deve estar fazendo, dicas de manejo, mídia, mídia com poucas ou muitas repetições acompanha a gente aí que vai ser um conteúdo bem legal e interessante Amigos, eu tenho visto que muitas pessoas, no grupo mesmo, mandam para mim no privado a respeito de repetição dos curiós se usar uma mídia muito longa, com muita repetição, vai ajudar o curiol a repetir se usar uma mídia com pouca repetição Galera, o curiol é uma caixa de surpresa, como eu já disse, a repetição não vai ser influenciada diretamente pela mídia a mídia é simplesmente para você botar um canto naquele determinado pássaro, independente do dialeto e que ele venha aprender com qualidade, entrada de canto, arremate, ter um canto do jeito que você quiser mas em relação a repetição, isso é dele, isso é da genética não adianta você encher a cabeça dele de repetição, botar a mídia com 20, 30 repetição ali na cabeça dele que não vai adiantar, muito pelo contrário, você pode estar prejudicando o seu pássaro porque de tanto ele ouvir o módulo de repetição ele vai assimilar somente o módulo de repetição não faça isso, é um erro muito grave, você pensar que o seu pássaro vai repetir por causa da mídia desculpa aí, o caminhão está passando não seja influenciado pela mídia, galera utilize mídias com cantados de 3 repetições eu utilizo aqui 3 repetição, 3 repetição, 6 e 8, galera, tá porque o pássaro vai aprender o módulo de entrada com o módulo de repetição, tá e mais outra cantada intermediária e um pouco maior, um pouco mais de repetição, tá pra ele aprender mais o módulo de repetição tá bom, mas não pode faltar aquela cantada mais curta, tá onde ele vai ouvir o módulo de entrada e o módulo de repetição com o fechamento, tá bom não caia nessa de você, tem pessoas que falam ah não, use mídias com muita repetição como eu já vi, tá não faça isso, você vai estar prejudicando o seu pássaro o ensinamento que você está fazendo pra ele, tá eu aqui utilizo uma mídia, ela dá 3 repetição, 6 e 8 e depois volta tudo de novo, tá nada de mídia muito longa, tá não vamos estragar os pássaros todos nós temos capacidade de ter um croco clássico em casa, tá basta você ter paciência, ter persistência, tá e fazer o manejo correto, tá e uma pitadinha de sorte também, que influencia muito se você não tiver ruim de sorte também, e genética, né amigo se não tiver uma genética boa de aprendizado, não vai não, beleza é, eu tô aqui em cima, se vocês verem a pontinha ali em cima dois pardos ali, ó, 3 meses de idade, tá é, estão vindo aí, gorgeando, tá mas tem dois pardos juntos ali, eu vou manter eles juntos como eu já disse, até a muda de ninho depois da muda de ninho, separa um pra cada gaiola e inicia o manejo, tá, observando como estão vindo no canto, tá mas de início junto, travado nada de cantar, nada de querer fazer besteira beleza e não caia nessa de repetição vindo da mídia, tá a mídia é simplesmente pra você estar ensinando o mesmo passo tá, só tem uma ressalva, é, se você tem um curiosinho na sua casa, que tem tendência a repetir, tá, você percebe que ele tem tendência a repetir é, você pode usar uma mídia depois que já tenha aprendido o canto, tá, galera depois que tenha aprendido o canto, você usar uma mídia com um pouquinho mais de repetição é legal, tá, porque aí você vai estar ajudando o seu passo, tá a se desenvolver no quesito repetição, beleza é, e outro caso é se você tiver um curió martelador, o que é um curió martelador dois, três cantos não passa disso, o dia todo martelando dois, três cantos, dois, três cantos e se você tiver esse curió martelo junto do seu outro curió que tem tendência a repetir você vai acabar travando o seu curió repetidor, tá porque ele vai ficar ouvindo tanto esse martelinho que ele vai ficar cortando no canto, tá, evite isso, tá se você tem um curió repetidor tente manter ele preparado dos outros, tá porque ele vai desenvolver mais ainda a repetição tá ok tamo junto aí, galera um abraço a todos aí se inscreva no canal, galera dá um joinha aí para o nosso canal tá crescendo, beleza